O que é que manda-se? Que é isso, mãe? Eita porra. E ainda tem um pouco aqui ainda. Ah, então. Eu tava dando umas revoadas aí. Dá uma segurada. O que é uma revoada? Revoada é... É umas festas, não é? Quando você vê tudo isso aqui que o trabalho te trouxe, e vê da onde você veio, às vezes você não bota aqui e não acredita assim... Fica olhando, fica olhando assim. O cara dá uma reflexão. É boa pra vida, né? Pra você dar valor às coisas. Ah, você tá maluco. Não. Isso aqui... Eu não... Mano... Olha isso aqui, Maurício. Não. Aí o cara zerou o game, velho. Aqui é da hora, aqui é da hora. Meu Deus do céu, cara. Não, a localização da sua casa é muito foda, porque ela literalmente dá pro lado, velho. É. E ela é a que tem a melhor vista, porque as outras tem muita árvore. Muita árvore. E a sua saiu tudo. Que fera, velho. Que da hora. Que fera. Dá pra fazer qualquer coisa aí nesse negócio aí. Você, Jeff, acha que hoje... Você literalmente... Quem conhece a história sabe que você teve uma fase da sua vida que você literalmente abriu mão de tudo. De ganhar dinheiro, de tudo, de tudo pelo fisiculturismo. Viver o sonho do fisiculturismo. Você acha que hoje, dentro dessa estrutura que você criou no game, o tanto que você trabalha, você ainda consegue se ver dentro do fisiculturismo? Cara, é isso que eu tenho me perguntado há um tempo, né? Porque o fisiculturismo... Para de enxergar. Porque o fisiculturismo me deu muitas decepções, né? Ao longo da vida. A frustração de você não conseguir viajar, campeonatos, etc. A frustração de você botar dinheiro e não ver um real, né cara? Você vivia o sonho. Também. Hoje em dia, se eu fosse fazer isso, graças a Deus teria condição. A gente não precisaria passar perrengue, né? Comprar as coisas, fazer. E... Olha aí. E eu fico me perguntando. Tipo, eu sou um cara feliz. Sou um cara realizado assim, né? Mas falta... Tá faltando eu querer alguma coisa. E eu tava me questionando isso. Quando eu mandei mensagem pra você, quando eu falei. Fico, pô, tá na hora de fazer alguma coisa diferente. Tipo, você... Vamos supor o shape, né? Meu corpo, minha saúde, essas coisas. Eu vejo, pô, indo pra balada e tal. Beleza. É normal a pessoa sair e tal. Mas você viver só disso. Não treinar, não fazer nada. Quando eu tiro a camisa, eu olho assim. Eu digo... Pô, tô fazendo errado. Não, e o shape que você já teve, né mano? Nossa. Mister Olympia 2018. Que shape era aquele, né? Se eu tirar o shape, vai com a nacional, né? O cara olha assim. Frango, frango, frango. Mas nem pelos outros. Mas por mim mesmo. Eu não me sinto bem. Sabe? Tira... Um atleta vive, né cara? Ainda vive. Ainda vive. Pode falar o que for, mas o atleta vive, velho. Mas o que me limita muito em negócio é a questão da bomba, cara. Eu... Eu tenho muito medo. Sempre tive medo, né? De tomar... Sempre foi um cara de baixa dose, né? Sim. Sempre fui e... Eu fico com medo, tipo, no futuro de tomar errado. De não poder ter um filho, sabe? Eu tenho muito medo desses bagulhos. Então, foi um negócio que me deu um afastado do fisiculturismo também, a questão de uso. De uso esteroide. Sim. E você tá com quantos anos agora? Trinta. Mas posso falar? A tua genética é tão violenta, velho, que eu acho que você conseguiria entrar num campeonato natural, velho. Só com o GHzinho? Só com o GHzinho. Que o GH, pra quem não sabe, ele não é um hormônio esteroide. Então, ele não mexe no eixo. Então, a pessoa que só usa o GH, por exemplo, ela não consegue... Ela não atrapalha o eixo dela. Ela continua sendo, entre aspas, a nível de hormônio esteroide, uma pessoa natural. Que é a preocupação do chefe. E se eu dizer a você uma coisa. O meu, eu fiz todos os exames, né? O médico, pra saber como é que tava o NoShape. Doutor Maynard, né? Bom. E... Qual o doutor Maynard? Gente boa pra caramba. Ele é brabo. E ele fez, man, seu corpo tá todo perfeito. Você nasceu pra isso, porra. Porque eu falei... Todo equilibradinho? Ele falou, man, tá tudo certo. Parece que você nunca tomou nada. Isso. Não, aí o show chega lá. Aí ele, falando, falando, eu com medo. Porque tipo, eu vim pra balada, bebendo, sem me alimentar direito, esses bagulhos. E tomando bomba, eu parei de uma vez, né? Quando você para de uma vez, é foda. Ele fez, chefe, tá tudo, você nasceu pra isso, você tá pronto pra competir. Porém, você tem que tomar teste. Tá baixa? Porque a minha testa tá baixa. Porque você fez... Como assim, velho? Eu tô comendo... Pô, tá foda como é que tá baixa. Ele mostrou. Tá passando rodo? Não tem como. Ele fez. Pô, tá baixa. Aí eu fiz. Beleza. Então, aí eu vou tomar, tô tomando já. Comecei ontem. É a... TRT? TRT, que é uma testa de cada duas semanas eu tô tomando. Uma Durateston a cada duas semanas? Não, uma Deposteron. Uma Deposteron a cada duas semanas. TRT? É. Então, eu vou tomar isso pro resto da minha vida. Isso e o GH. É o que eu pretendo. Porque... Uma Deposteron uma vez a cada duas semanas é pra deixar sua testa na casa de mil, mil e duzentos mais ou menos. Eu não sei. É isso. É quase um natural. Ele falou, se eu quisesse uma por semana também dava. Eu fiz o máximo que puder ainda. O máximo de tempo possível. Você só quer qualidade de vida? É. Tomar o mínimo possível. O mínimo possível, aliás. Eu só quero qualidade de vida. Você teria coragem de encarar uma preparação pro fisiculturismo? Fazendo só essa TRT e jogando quatro itens de GH e colocando shape com dieta e treino? Sem pensar em ser o campeão ou não ser. Entender o seu limite. Como é que você conseguiria fazer isso com uma... Vamos dizer assim. Com um equilíbrio de um hormônio aí na casa de mil nanogramas por decilitro de sangue. Que é mais ou menos um cara um pouquinho acima do natural só. O cara que tá na TRT com GH. Mas aí você teria que dobrar o seu esforço no treino e na dieta. Seria muito louco, né, velho? Você mostrar pra galera que dá pra conciliar uma profissão como a sua. Que é a do gamer. Onde... Vamos dizer que 80% das pessoas que fazem... Que tem essa profissão são sedentárias. Mais. Mais, né? Mais. 90% a 95%. 90% sedentário. Você mostrar pra essa galera que dá pra você ser um baita gamer. Dá pra você fazer o seu trabalho e ainda meter um shape. O que eu tenho medo... O que eu tenho medo de fazer isso... É que tipo, já... Várias vezes eu já falei que ia começar e fraquejei. Né? Já menti assim pra mim mesmo e pra... Pra galera que acompanha, né? Porra, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Né? Mas eu acho que dessa vez eu acho que eu tô pronto. Porque... Eu tô me sentindo feliz treinando. Aí saída no médico, ele... Eu sabendo que meu corpo tá todo normal. É... Me deu um alívio gigantesco. Porque eu tava com muito medo de não poder ter físico. De fazer os bagulhos, tá ligado? Aí ele explica... O que foi? Ei! 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 Ele ia nadar no lago agora. Ei! 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 Tio Guerra! Meu Deus do céu! Ele já entrou nesse lago alguma vez? Não, não pode, porra! Não pode, é perigoso se ele se afoga aí. Como é que pega? Nossa, que medo, velho! Porra, Tio! Tio Guerra é muito louco! Ele ia entrar no lago, cara! Ele ia dar uma nadada ali de bosta. Sim, mas e se ele se afoga aí alguma coisa? Não, não afoga não. Ele passa de ir nadando. Passa de ir nadando na piscina? Imoral, imoral. Esse cachorro é imoral. Você tava no desafio de hoje enxergar que você se sente bem, que a sua saúde tá boa. Sim. Que você tá indo pra academia e aquilo tá te fazendo bem. Não é uma obrigação, tá te fazendo bem. E eu acho que hoje em dia, eu consegui organizar a minha rotina de vida e hoje em dia dá. Dá pra se aventurar nisso. Com responsabilidade e com alguém bom do meu lado. Tendo você pro meu lado e o Guga, tipo, não tem erro, tá ligado? Só você falou só uma coisa errada, eu acho. Tipo, se eu for competitivo, eu já vou subir campeão. Não vou subir. Não adianta. Eu vou ganhar mesmo natural. Não existe essa de... Não, não dá. Se eu for, se eu for mesmo dedicado e falar, Renato, apertar sua mão e dizer, meu irmão, começamos. Eu vou subir pra ganhar. O resultado lá eu não sei, mas eu vou subir campeão. Agora eu vou te dar um desafio mais assustador. Nós temos o Mister Santos em dezembro. Qual data? Que é um dos campeonatos mais tradicionais do Brasil. Eu acho que é em meados de 15 de dezembro. 15, 10 de dezembro. Três meses. Três meses certo? Três meizinhos só. Caralho. Três meizinhos. Vamos dar uma olhada no físico pra ver como é que tá? O que ele pega depois? Não, ele ia voltar, né? É, ele ia voltar. Mas aí ele nada. Ele vai nadar... Ele ama nadar. Ele ama. Roden ama nadar. Ele ia nadar logo. Ele não entra na piscina porque ele não sabe entrar. Ele não sabe por onde entra. É porque na outra casa... Tinha uma ilhinha. Uma piscina. É, ele entrava. Aí ele ia pela ilha. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Tio Guiara. Tio Guiara. Ele foi eu gravando o vídeo, né? O tio foi. Foi pet shop. Aí voltou. Assim que ele voltou, ele pulou. Ah, fila da puta. Chama o cara, o cara. O cara tava na porta ainda. Voltou. Foi pet shop. Aí eu gravando o vídeo da Oi. Aí ter tido... Da velha entrou na piscina. Meu amigo, saiu. Foto. Lá no Rio é 150 o banho dele. Já vai quatro. Terceiro. Aí pegou. Se sujou todinho e foi tomar mais um banho. Tomou quatro banhos. Você é muito danado, cara. Seu gordão. Vamos botar ele na dieta também. Tem que botar ele no projeto também. Olha o tamanho dele. Vamos subir lá. F total, né? F total, F total, F total. Vamos lá. Eita, faz uma pose de mens aí. Eu não sei nem posar mais. Acho que é assim, ó. Você tá pra pose de wellness, Cacete. Tô fodeu, tô fodeu, tô fodeu. Eita, a minha pose preferida era essa. Mas não tem mais, né? A lateral que... Sim, mas você pode usar ela como transição. Essa era a minha foto porque meu serrate marca muito fácil. Serrate, o oblíquo e a sua cintura era muito fina. Perdeu muita massa muscular, né? Tipo o peitoral. Sabe quanto eu perdi? O peitoral era bem bonito. Eu tenho todos os dados. Eu perdi 14 quilos de massa. 14 quilos de massa muscular, velho. Porque o doutor Mariano Fabio, sei lá. Sei. Deu tudo, tudo. Ei, mostra tudo. Você perdeu 14 quilos. As costas sumiram. Tem mais que sumiu. Caraca, velho. Até as pernas sumiram. Tem mais nada. Você perdeu 14 quilos de massa muscular, chefe. 14. Eu não acreditei. Quando ele falou isso, eu dei caralho, velho. Quanto tempo sem treinar? Nossa. Foi mais de... Mais de uns dois aninhos. Uns dois anos. Por quê? A gente treinava assim. Passava três meses, aí treinava uma vez ali. Mas... Isso não... Eu só treinava bíceps. Pra ficar legal na camisa. É, porque chegava assim. Pelo menos o bíceps eu tenho ainda. Tem? O Marcos tem? É, só ele. Porque eu acho que foi a única coisa que não parou esse tempo todo. O bíceps. Mas... E aí dois anos sem treinar e dois anos sem hormônio também, né? Sem hormônio. Zero, 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 zero. Tava tomando só o GH. Mas aí não pode, né? Não. Me diz uma coisa. É... Sem treinar, você não começou a sentir dor articular? E mais. Tô todo fudido. Tava todo fudido perto dele. Porque dói pra caramba. Tudo. O meu negócio que eu falei a tua. Ficconde? Dói. Dói aqui, pulso aqui. Eu tô todo fudido. É, porque imagina a vida inteira treinando pesado. Treinando pra caramba e de repente você não treinou mais. Treinando nada. E como é que foi a primeira vez chegar na academia treinar? Deve ter ficado tudo dolorido no que eu tive. Nossa! Eu passei... Tipo, porque quando eu fico jogando, eu não consegui nem jogar. O braço dolorido, o ombro, o peito. Porque tem que... É... Quando eu tô jogando eu preciso muito de precisão, né? No mouse. Então... Uns dias eu não conseguia nem fazer nada. Só ficava conversando com o povo. Tá rindo de você aqui, ó. É, meu irmão. Esse é meu irmão. Fuzileiro naval... Fuzileiro naval? Vai pro Haiti agora, formado em educação física. E acabou de se casar. Fuzileiro, cara. Fuzileiro. Fuzileiro. Que louco, mano. Cê é louco, velho. Aí é do caramba, hein, velho. É bravo, é bravo. Vai pra onde? Vai pro Haiti. Vai pro Haiti? Vai substituir uns caras lá. É... É... Missão de Embaixada. Quanto tempo? Um ano. Um ano. E você acabou de se casar? Acabou de se casar, velho. Acabou de se casar. Acabou de se casar. Casar agora em 10 de julho. E você vai quando pro Haiti? Novembro. Um ano, Mauricião. Um ano. Um outro país. Servindo. Um país em outro país. E não tinha nem como ele saber. Porque essas coisas é convite, né? Chega assim do lado. Chegou semana passada, eu acho. Faz duas semanas eu... A mensagem. Aí só faz, só abraça, né? E meu outro irmão foi também. Meu outro irmão era fuzileiro. Também fuzileiro? Ele foi pro Haiti também. E tá lá? Não, ele tá aqui. Tá na reserva. E não quis seguir carreira, não. Você quer seguir carreira? Ele já saiu. Tem uns 10 anos lá. 10 anos já? Não. É porque ele fez com 18, né? Fez uns 20 anos. E nunca mais saiu? Eu tô com 30, né? Caraca, mano. Fuzileiro, velho. Caramba. Bravo, bravo, bravo. Esse é bravo, velho. Esse é um orgulho, porra. Da família é esse. Fuzileiro, velho. Isso é louco. Agora ele tem que respeitar que o maior... O mais antigo sou eu, né? Porque eu fui militar, então... Ô, soldado. Recruta no pé-preso. O do Negresco? É, mas é bom. Não é porque é do Negresco. Mas teve muito meme, aquele do Negresco. Aderaldo é foda. Aderaldo é foda. Aderaldo. É, hoje eu lembro. Bom, seguinte. E aí? Tem jeito? Ou quer que eu... Sei lá. O próximo... Vamos tomar uma cerveja ali. Vamos tomar cervejinha? E jogar uma sinuca. Vamos agarrar isso pra lá, né? Posso falar, irmão? Na moral, a tua genética. Aquela genética do Nordeste. Aquela genética que só quem é do Nordeste sabe que tem. Em três meses você bota o shape. Em três meses você bota o shape. E comer. Vamos comer. Tem que comer, tem que treinar. Ainda mais você que quer subir num palco, uma de posterão a cada 15 dias. Uma de posterão a cada 15 dias. Tem que treinar e tem que comer. E tem que focar nas minhas costinhas, que sempre foi o meu ponto fraco, né? Não. Vai ter que treinar a costa duas vezes por semana. Tem o meu personal, o Ricardão. Tem que conhecer ele. É porque eu treino com ele, então... Pô, isso é bom pra caramba. Seria bom ter o feedback contigo, né? Porra, é bom pra caramba. Ele é teu fã. É. Falei que ele tá... Se eu falar que ele chega aqui em dois minutos. Tá aqui. É, velho. Ó, a gente tem que marcar então com ele já semana que vem. Um treino junto com ele pra gente mostrar. Eu vou lá no... Eu vou lá então. Vamos. Vou lá. Leva ele? Vou lá no CT. Fechou. Você leva ele? Levo. Pô, ele é importante, cara. Puta, ter um personal ali pra puxar é importante demais. Foi o que me fez eu voltar a treinar também. Porque vai eu e o Tri e a gente meio que entrou no comodismo, né? Sim. Aquele bagulho. Ainda mais quando o cara tá muito tempo sem treinar. Tem que ser realista. Não adianta você se enganar. Então eu sou o cara que eu sei que eu não me engano. O atleta vive aqui, mas no shape ainda não tá. Então os primeiros treinos, ter um cara ali pra puxar junto é absurdo, né, cara? Demais. Ele é bom e ele quer competir. Pô, então vamos trazer ele pro nosso grupo? Vamos. Vamos. Ele vai ficar feliz demais. Eu só me junto com pessoas do bem, você sabe. Sim. Bateu, não é não Tri? Bateu a ficha com ele assim. Vai ter o bebê agora. Vai ser papai. É um cara de Deus. Então acabou. É, eu tô repleto de pessoas do bem, entendeu? As pessoas ali que não agrega, a gente vai só... A gente vamos juntar com o Guga também, né? Não, o Guga é fundamental. Sem o Guga nem topo. É isso aí. Sem o Guga não dá. O Guga tá... Em Natal. Em Natal. Mas ele... Ele conhece tanto meu... Ele conhece meu como é que eu. Isso. E a gente faz uma conferência com ele, faz via online bate um papo com ele também. E ele admira demais o seu trabalho. Quando eu falei aqui com você, ele foi aí. Todo dia ele me manda mensagem. E aí? Aí, aí, aí. Então fala pro Guga que agora a gente tá... Deixa eu ligar pra ele ver se ele atende. Vê aí. Quem sabe, Leandro. Não é que se informa que tá trabalhando. Porque, men... Ele tá milionário. Ele tá trabalhando 24 horas. Eu mandei ele no quê? Ele é nutricionista. É, ele é... Ele é... Nutricionista, pô. Nutricionista. Tá atendendo. É muita gente. Muita gente. Muita gente. E Natal ainda que é muito conhecido, pô. Mas era pra ele tá morando aqui. Eu digo, se tu vir pra cá, tu fica milionário em seis meses. Porque ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, né? Vamos ver se lá tem. Eita. Renato, é sábado, tá dando 11 horas da manhã já. O que que tem? Já pode beber uma. Falta seis minutos, Tri. Tá chegando, Tri. Não, mas o melhor eu vou focar, pô. A galera também. Você vai focar também? Ó, ó. Ele sim. Mandei que fica aqui. Vem focar senão ele não foca, pô. Ah, tá. Começa comigo, pô. Entendi, entendi. Porque se eu tiver na academia, ele vai. Né? Não, mas vou falar a verdade, porque eu sou o treinador de verdade. É mesmo? É, pô. Você que fala, Pedro. Bora? É, mas aí o shape também tá igual o meu. A porcarinha. Quer avaliar o shape também? Cara, 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 cara Vai Tri, vai Tri Nem brinca com isso não Bora, bora Tri Bora caramba Mostra esse shape aí E a camisa? Tira a camisa aí Tira do culó Você motivou agora o chefe, viu? Já que você não tá tão ruim não Faz um do clube bíceps Tá muito idiota, eu só vou com ele É, só vai eu Mas o Tri nunca colocou um shape Nunca fiz nada Mas agora é a oportunidade Na verdade ele era o meu braço direito Tipo, pra conseguir competir Quando eu voltei, se não fosse ele eu não tinha conseguido Porque era eu e ele, então tipo, quando eu fazia live Ele desenrolava o rango Ele fazia, acordava no dia que eu tava mal Bora treinar, levantava Então ele, quem ganhou o título Foi ele junto, entendeu? Mas aí Também é um shapezinho Tá, tá Você tá com quantos anos tem? Eu 26 Não, pelo amor de Deus, pra não botar o shape, tá louco Muito novo ainda E outra, ele quer dar uma turbinada ele Quer dar uma turbinada? É, eu sei né? Boa, a gente cuida disso A gente cuida disso, a gente cuida disso Por mal tem que estar contigo desde a vida toda né? É, tem como, quando eu Eu não vou falar porque a história é gigantesca Quando eu vim pra cá Vim pra alugar uma casa com 4.500 reais E tipo, não consegui alugar a casa né? Foi quando eu fiquei uns dias na casa dele lá Só pra voltar pra casa mesmo Porque não tinha onde ficar Aí rolou o convite de morar com ele e com o Seven Que é o outro brother meu Aí pronto, a gente virou irmão Pronto E eu não tinha nenhum tostão pra nada É Doideira a vida pra doida Os caras correram com você na época que não tava nada né? Não tinha nada é É diferente né velho Sim, é outra coisa É outra coisa E a gente vinha junto o bagulho E outra, a gente fez essa preparação toda em live Não era tri Acordava, ligava a live A galera do chat Coimido Motivava pra caralho Eu tô na live, cheve água A galera avisava da água porra Que eu tinha que beber Comida, rango, rango, rango Não era tri Imoral Foi um bagulho pra mim Que eu nunca vou esquecer Isso foi o Mr. Olympia de 2018 né? Quando eu voltei a competir Não sei quando foi Foi 2018 o Mr. Olympia Você ganhou Não, então Não foi esse que eles me motivaram Foi antes Eu treinei em quinto em Ohio Ah, foi Ohio É Ohio Mas esse quinto lugar pra mim Nunca foi tão primeiro Nunca foi Porque foi o retorno? Foi Eu me emocionei de um jeito A superação Porque tipo Eu saí de um shape Tá pior que esse? Acho que tá É Daqui Pra um shape de competição Mas aí eu turbinei Turbinei pra café Sim Mas a genética fala muito alto né? Mas foi quantos dias? 45? 45 dias E você tá com medo de 3 meses? Não, mas aí porra Tava trembo dia sim Dia não né? Puxa Se eu tomar trembo aqui em uma semana Eu já tô Tira a roupa e só pinto Só que o psicológico já fica É, não vale a pena né? É o que eu falei a você É o que eu falei Outra, hoje você tá em outra fase da sua vida Então você vai ter que administrar tudo isso Você vai ter que continuar sendo o chefe que você é No seu trabalho, nas lives E fazer com que o atleta que vive dentro de você Apareça dentro do shape também Então, fazer com que o shape venha e administrar tudo isso aqui Você vai ter que ser um pouco mais equilibrado Tipo, você vai ter que confiar mais na sua genética e menos no hormônio Eu sempre confiei muito na minha dedicação Licença Muito, muito Nunca tive medo de ser Tipo, eu sou aquele cara Tipo, eu não tô competindo Não tô nada Todo dia eu acordo e faço o que? Cárdio Todo dia Acordo Cárdio Aí quando eu coloco o negócio na cabeça Eu... Já era né? Eu faço Eu faço Isso aí é uma qualidade e um defeito também né? Porque as vezes a gente fica muito Num bagulho ali Que as vezes não dá certo Aí você tá se enganando Entendeu? Você tem esse defeito Mas em relação ao fisiculturismo eu tô pronta aí pra... Três meses? Três meses Vamos encarar? Puta que pariu Mas aí se você puxar aqui aí... Puxar o que? Se você puxar aqui o compromisso a galera vai cair Não, então E aí? Então A gente vai querer? Cabeça milhão aqui Quatro né? O campeonato é que dia? Lá pro dia 15 É três meses Dezembro Dezembro Três meses Também vai tá aqui ó Não Vai tá no Haiti assistindo Vai tá no Haiti assistindo Na Men's Physique né? Men's Physique Claro Na Bodybuild dá não? Ah, mas aí tem que dar mais três meses Aí tem que dar mais três meses Não, perna você nunca teve que tomar com perna não Sua perna era boa pra caramba É, então Mas agora não tem mais né É, mas eu acho que... Não, e outro Seu físico Pra... Pra carga que você quer de hormônio Que é nada E pro tempo que nós temos é Men's Physique Então podemos dizer que é natural Porque... É... Sua testo tá baixa Como você vai repor a sua testo com Deposteron Você não vai passar do limite natural Se passar do limite natural Ó... Um cara natural É 900... O limite é 900 nanogramas por decilite sangue Você vai ficar na casa de 1.000, 1.200 É praticamente o limite natural Se você tivesse com uma preparação de um atleta de fisiculturismo mesmo A testo fica na casa de 3.500 Fora os outros hormônios Trembo... É... Primobolan Essas coisas que você não vai usar Então na verdade a gente vai manter uma testo alta Um GHzinho É... Tipo assim... Você vai usar um décimo do que os caras usam Então é natural Você vai ter que fazer dez vezes mais do que os caras fazem na academia E contar com a genética e com a memória celular A memória celular existe muito Tudo aquilo que você fez pro seu corpo Por mais que esteja tão apagado o seu físico aqui Ele tem uma memória celular A resposta é muito mais rápida Você vai ter uma resposta fisiológica mais rápida Você vai ver seu corpo mudar por semana Um cara que começa agora O corpo dele muda por mês O seu vai mudar toda semana A cada semana que a gente mostrar o seu físico vai estar diferente A cada semana, você vai ver Eu vou atrás Vamos pra cima? E aí Tri? Sempre sempre Eu acabei de tirar a blusa aqui no canal Agora você vai ter que subir pô Vai ter só comentário pra você Tri Me identifico Tô assim Vou me inspirar no Tri Eu topo 100% Nessa vez Tá prometido aí pelo Chevy Pode assinar aí embaixo Pode me cobrar aí Se eu não fizer isso sou um cachorro Acabou Já era Um abraço Um abraço Um abraço Gunguga Galvão Pelo amor de Deus O Galvão também tá na área Vamos pro card então né Já tô adorado Tchau 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 Tchau